Pessoal, vamos falar do puro que o Biden deu numa entrevista recente lá nos Estados Unidos, em que ele ofendeu um jornalista e falou que inflação é um ativo, é algo de valor. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Guido Gomes, Carlos Vieira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, estava muito o que falar lá nos Estados Unidos. O Biden não percebeu que o microfone dele estava ligado e no final de uma reunião, teve uma reunião, uma coletiva de imprensa, e você sabe que essas coletivas de imprensa lá nos Estados Unidos têm sido todas coreografadas. O Biden já sabe quais jornalistas vão perguntar, ele já tem a resposta, tudo coreografado antes. Ele não deixa jornalistas fazerem perguntas espontâneas, principalmente jornalistas da Fox News. Então, quando encerrou a entrevista, acabou o teatrinho de entrevista, um jornalista da Fox News perguntou sobre a inflação. E aí, olha só o que o Biden respondeu. E o curioso dessa história toda é que o sistema lá de registro da coisa da Casa Branca registra tudo, cara. Não tem essa não. Se o presidente falou, entra no registro. Então, tem aqui a transcrição da conversa, né? E aqui, se você for no finalzinho, tem todas as perguntas que fizeram, mas no final, aqui, o cara perguntando aqui, você aceitaria questões sobre a inflação, então? Você pensa que inflação é uma vulnerabilidade política à frente da midterms? A midterms é a eleição que vai ter lá esse ano, é uma eleição só para deputados e senadores, né? E o presidente, não, é um grande ativo, mais inflação, que estúpido, filho de uma... deixa pra lá, né? Então, ou seja, ficou registrado, tá nos anais lá da Casa Branca agora o que o Biden falou. Tem duas leituras disso daí, tá? A primeira parte dele xingar o repórter e coisa e tal, isso daí é um detalhe, na verdade, vamos combinar, né? É lógico que esse pessoal tem comentários nada lisonjeiros sobre repórteres que fazem perguntas difíceis, né? Até aí, tudo bem. A única coisa que fica estranha aqui é porque o Trump, por muito menos do que isso, mas muito menos mesmo, foi chamado de ditador, que está atacando a imprensa, está querendo acabar com a liberdade de imprensa, tinha um repórter da CNN lá, o Acosta, que ficava fazendo um monte de perguntas pro Trump e coisa e tal, e o Trump se recusava a ouvir ele, falava que não ia falar com ele, e coisa e tal, e por isso diziam que ele estava atacando a liberdade de imprensa e coisa e tal, que absurdo. Será que a imprensa americana vai lembrar de fazer a mesma coisa com o Biden agora que a situação inverteu, né? Dizer agora que ele se recusou a responder a pergunta, evidentemente, estava já encerrada a reunião, mas foi além disso, ele não apenas se recusou a fazer a pergunta, ele insultou diretamente o repórter, né? Enfim, é aquele negócio que a gente sabe qual é a questão, né? A gente sabe o peso desse negócio, a grande hipocrisia que há por aí, como eu falo pra vocês, é claro que a mídia quer muito mais o socialismo, né? Ela vive disso, ela vive hoje em dia de ajuda do governo, ela não tem mais público por ela própria, então ela tem que correr atrás de mais socialismo, de mais gente que queira bancar a própria mídia, né? Então, é isso daí, esse ponto é o ponto que eu acho menor. O outro ponto é o seguinte, Biden estava sendo irônico ou não? Porque uma leitura que você pode fazer dessa primeira parte aqui, não, é um grande ativo, mais inflação, é que ele estava sendo irônico, né? É lógico que inflação é uma coisa ruim para as eleições esse ano, todo mundo sabe que é. Provavelmente foi isso, ele quis dizer que, né, ele falou ironicamente, né? Lógico que inflação é uma coisa ruim, não tem o que dizer, né? Agora, será que não é o contrário? Será que esse cara não está falando realmente com razão? Ele realmente não acha que inflação é uma coisa positiva pra ele, né? Mais inflação, não sei o que lá. E, olha, existe gente que realmente pensa desse jeito. Vocês sabem a teoria monetária moderna, que em inglês fica MMT, né? É a nova queridinha dos presidentes por aí. É mais uma reencarnação dos ideais do Keynes e coisa e tal. No final das contas, esse tipo de coisa vai gerar problemas lá na frente. Mas, como é sempre acontece com políticos, aquela ideia, qualquer coisa, que justifique você imprimir dinheiro agora pra ter ganho político, vale a pena. O que o Biden tá tentando claramente com esses muitos pacotes de estímulo trilionários que ele tá fazendo? Ele tá querendo gerar uma bonança individual, ou seja, uma bonança contemporária, que foi o que o Lula fez aqui no Brasil no início dos anos 2000. Você imprime dinheiro e dá dinheiro pra todo mundo, a economia dá um boom, né? Ela cresce muito rápido porque, justamente, tá todo mundo com dinheiro, todo mundo correndo atrás de fazer coisas novas, de investir, de comprar e coisa e tal. Mas esse tipo de coisa gera efeitos muito ruins a longo prazo. Primeiro, é a inflação, evidentemente, mas no que você expande a base monetária, você já tá gerando a inflação, né? Isso vai causar aumento de preço mais adiante fatalmente. Mas não só isso. Esse excesso de liquidez todo acaba desarranjando toda a economia mais pra frente. Mas é aquele negócio, é mais pra frente. É isso que esse pessoal se apoia no final das contas. Fazer essa lambança toda para lá na frente colher os frutos, né? Então, talvez, o Biden não estivesse sendo irônico nisso daqui, não. Ele realmente acha que inflação é uma coisa positiva. Ele quer inflacionar mais. Pelo menos, é o que dá a entender, realmente, pelas ações dele, né? Embora aqui nessa frase possa parecer mais como uma ironia, na prática, parece que as ações dele concordam com esse ponto que ele fala aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.